Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma base de rock aqui na sanfona, tá? Muitos têm me pedido pra me mostrar como é que faz E gente, não tem segredo nenhum, afinal de contas o rock mesmo a gente sabe que é na guitarra ali Então a sanfona, ela vai mais harmonizar junto ali, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, deixa o seu like, se inscreve no canal que é importante Ativa o sininho, não esquece, tá bom? Eu sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona E você sabia aí que eu tenho um curso online onde você vai aprender a tocar sanfona comigo No conforto da sua casa? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, primeiro link da descrição do vídeo Pra você lá conhecer que você não pode se arrepender, tá bom? Vou deixar um exemplo do aluno meu tocando um pouquinho pra vocês aí, beleza? Então bora começar a videoaula Bom galera, olha só Vou começar a fazer a videoaula aqui, lembrando que eu vou demonstrar como eu faço as minhas bases de rock aqui, tá? Que na verdade, de rock, quem se destaca mais é a guitarra, né? A sanfona, ela vai só harmonizar, porque hoje tá na moda, né? A gente faz um rockzinho ali e tal, e a galera gosta de pôr uma sanfona Então o que acontece? Você pode fazer de duas formas Você pode harmonizar junto com o acorde Ou você pode improvisar frases, como eu vou fazer aqui agora em dois exemplos, tá? Eu vou pegar um rock mais pesado, do Raimundos, tá? Que é a Mulher de Fases Eu vou pegar um rock mais sutil, que é do Capital Inicial, que é a música A Sua Maneira Eu vou demonstrar aqui as duas formas como eu faço Lembrando que eu não preciso ensinar a base nem nada, afinal de contas Só de você ver aqui, você vai ver que não tem segredo nenhum O que você tem que aprender é as inversões de acorde e encadeamento Que são técnicas de sanfona, tá? Pra você poder tocar com mais tranquilidade, tá bom? Se você quiser pegar no site de cifras aí, você pode pegar tranquilamente as notas Tá? Você vai ver que não tem segredo nenhum Bom, vou começar em tocar Mulher de Fases, que é do Raimundos, tá? Que são, foi com Power Accords, né? Na guitarra, aqueles acordes que tem aquela formação Que dão mais peso, né? Aqui na sanfona, você vai fazer mais no fole Você vai fazer no fole, fazendo os ataques, né? E aí você vai harmonizando de acordo com a música, tá? Então eu vou pôr aqui pra vocês a primeira parte, pra vocês verem como é que eu faço Então vocês vão ver aqui, ó Beleza? Então olha só Você viu que não foi... Você viu que a passagem de nota é mais rápida Então o que acontece aqui? É o ataque que você faz no acorde É só ataque? Né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui de novo Olha só Olha só Vamos lá Vamos lá Ancho Beleza? Então o segredo aqui, gente Na verdade, é você só harmonizando Porque se você for tentar fazer De um jeito diferente Pode ser que isso é errado, né? Ainda mais que na música é uma coisa pesadona Então você vai fazer Mulherinho Que eu sou minha segunda hora Isso aqui, isso Não me toma, não É só ataque, é só ataque Tá? Não tem segredo Tá? Ih, rapaz Começou a chover, gente Começou a chover, se tiver barulhão assim vai desculpando Tá? E agora tá chovendo aqui Todo dia e tá assim, desse jeito Beleza? Aí vamos supor que nós vamos Balar pro refrão, né? O refrão Normalmente a música muda Né? Que a música Complica, né? Complica Isso aqui, ó Ó Ó Que o amor você gostava Dessa mulher de fazê-la Tua vida me permitia Você me apareceu É o que eu queria Sem nadação Quando eu te exigia Eu vi você crescer Meu amor na velhinha Então você viu aqui Então você vai fazer aqui O ataque já mudou Não fica de perderia Você me apareceu É o que eu queria Estrela do sol Na noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor é na folhinha Então você pode ver Que quando é rock mais pesadão A sanfona ela fica mais Então você pode ver Que o ataque ali Fica em cima do power chord Vai ficar um ataque bem sutil E em cima da música Tá? Como vocês podem ter visto aí Então eu vou pôr de novo Pra vocês entenderem aqui O refrão de novo Então gente Pra fazer esse tipo de acompanhamento Do rock em si Pesadão Não tem segredo Se você tiver ali Encadeamento na palma da mão Inversão de acorde Tudo certinho Você consegue fazer Esse tipo de acompanhamento Tá? Agora eu vou dar um exemplo Aqui de outra música Olha só Vou pegar uma música aqui Como eu disse Capital inicial Né? Vocês vão ver aqui Essa música também Não tem segredo Uma marcação Uma marcação Então você pode ver Então você pode ver Que esse tipo de acompanhamento Já é um rockzinho Mais harmônico Então você não precisa fazer Aquele ataque Totalmente forte Você vai fazer Então o que acontece Tudo varia de acordo com o rock Se for rock nacional Rock nacional Né? Pesado Tudo vai depender Do ataque que você fizer Então nessa música aqui Do capital inicial Você pode ver Que é uma música Mais harmônica É um rock Né? Então mas ele tem Mais probabilidade De eu conseguir Harmonizar Com a música Né? Ou seja Eu não tô fazendo Mais aqueles Você pode fazer Tá vendo? Você pode fazer Uma forma diferente Aqui E os acordes Pessoal Eu não preciso falar Você pode muito bem No site de cifras E você pode olhar lá Tá? Mas se quiser se fazer É uma sequência normal Si menor Sol Ré E Lá maior Só isso Então esse vai ser O campo armônico Da música E você pode tocar em cima Vamos até o refrão Ó Faz só harmonia Faz só harmonia Só fazendo os acordes Como eu demonstrei aqui Si menor Sol Ré Lá Si menor Né? Você pode ver Que o baixo Também não tem segredo Nenhum Nesse tipo de música Você pode fazer O atacando Né? Com a música Né? Aí faz o sol 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 ataque mesmo E essa música Sol atacando Fazendo pequenos ataques Então assim Não tem uma marcação Certa ali do baixo Você vai atacando Junto com a música Pra dando mais Força Logicamente É assim que eu faço Né? E é uma forma Até mais fácil Mesmo de você Poder acompanhar Só dando pequenos ataques Pequenas marcações Né? Que você consegue fazer Beleza? Bom galera Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixe o seu like Que é muito importante Ativa o sininho Não esquece Lembrando Se você quiser aprender Tocar sanfona Na forma simples e fácil Primeiro link Deixando o vídeo Só você ir lá Que você não vai se arrepender Beleza? O curso muito top O melhor curso de sanfona Online do Brasil Hein? Você com certeza Vai aprender muito lá comigo Beleza? Obrigado Valeu E até o próximo vídeo Pessoal